Autoridade local, Rayaoá, o seu governo central no regional, ato normaliza a folha em força na continuação da oração nula, recensia centavos, lima nula. Seu Fissu Kutayboko, Joaquim Tafin, e o âmbito presidência da Comissão do Parlamento Nacional, trata o assunto de finanças e edifício e administração em Rayaoá. Liderança local, afirma, a população da União da União do Rio de Janeiro, e a folha em força na continuação de dificuldades da comunidade cirata-sousa na necessidade de consumo. Na Comissão do Parlamento Nacional, ato relata a preocupação do governo, não se normaliza a lei expressa o Fosso e a região administrativa, especialmente o curso de Rayaoá. O Fosso e o mercado não foram saídas. Agora saí até os 20 dólares. O INSA e o Parlamento Nacional colheram o membro do governo, o governo, o nono governo, o INSA atubou a solução, também a comunidade se enfrenta a lei expressa o Fosso e a região administrativa. A preocupação é o presidente da Comissão do Parlamento Nacional, sede Lísia Faria dos Santos, até tem, o Fosso e o impacto do orçamento do Estado do Tenerife, o Rua Nulo Resentão, o INSA atubou a importação, o C por cento Rua Vírgula Lima, o C por cento Lima Nulo, mas o orçamento retificativo foi na da União, o governo atuou a taxa de Rua Vírgula Lima. O INSA atubou a taxa de Rua Vírgula Lima. O INSA atubou a taxa de Rua Vírgula Lima. Enquanto o Máximo Iler sai Rússio dolar Rát Nulo, o dolar o alu nulo. Recorra falicata ao governo central e Rússio, o Ministério do Turismo e Comércio, no Ministério da Agricultura. Discutiu no INSA-RALU intervenção, preço Fosso e a Mercado, mas Beto e em LORUM preço Fosso e sai. O seu e-cúsi exíduo nono, ba RTTL. Se inscreva no canal RTTL e deixe o botão de notificação para o comentário no Facebook da Média Social Siraceluk.